Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí mais um vídeo. Hoje rapaziada, estamos aqui com a equipe do SAMU, beleza? Vamos fazer aí uns resgates aí, tranquilo? Lembrando aí que o servidor é o BVO, Brasileiros Vivendo Osadamente, tá? Eu faço live todos os dias na NEMU TV a partir das 6 horas, tranquilo? Então bora aí, vamos começar a trabalhar com o SAMU, beleza? Já peço o seu like, o seu like me ajuda demais. E se você é novo no canal, se inscreve aí, tranquilo? Por que vamos aí? E aí parceiro, já tô indo trabalhar aí, beleza? Tranquilo, tranquilo, bom trabalho. Falou, falou. Ô cidadão, você vai cair aí cidadão, depois vai querer chamar o SAMU aí, ó. Você vai querer achar a cabeça cidadão, cuidado. Bora, 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 bora. Tá vendo? Aí cai, depois vai chamar o SAMU, galera. Então vamos que vamos, não esquece do like, hein galera. Seu like ajuda demais a crescer o vídeo, tranquilo? E o canal também. Então bora que bora. Vamos esperar só alguma ocorrência, algum chamadinho aqui na cidade. Vamos que vamos. Bom, rapaziada. Recadinho também pra quem quiser estar entrando aí na nossa equipe do SAMU. Só tá entrando no nosso TS3, tá? Nosso TS3, é aquele ali que tá ali em cima ali, ó. BVO.TS3Games.top, beleza? Eu vou deixar aí embaixo aí na descrição também. Fechou? Entra lá pra fazer parte da equipe do SAMU. O SAMU tá ganhando agora por cada pessoa que cura, entendeu? Se você curar a pessoa no local, você ganha mil reais. Se você levar ela até o hospital, você ganha três mil reais, beleza? Então tá dando pra tirar um dinheirinho da hora com o SAMU, tranquilo? É só entrar lá no TS, na sala de recrutamento do SAMU, e esperar aí eu ser chamado. Aí você vai passar pro teste, beleza? E é nóis, mano. E aí, rapaziada. Como tá aí, SAMU? E aí, segundona. Tranquilo até agora. Tá aplicado aí, cara. Tudo bem, pode ir agora. Tranquilo. Bate aqui, bate aqui, senhor. Bate aqui. Aí, ó. Pode ir. Valeu. Tá vacinado, tá vacinado. Valeu, valeu. Tá vacinado aí sim. Vocês tão fazendo o que? Campanha de... Tá vacinado contra a crise. Vacinação aí sim, mano. É, aqui. Bora, rapaziada. Apareceu uma chamadinha aqui. Ixi, já se tem de moto. O que aconteceu aí, Estadão? Ó, meu jovem. O que aconteceu aí? Ixi, tá até... Pegar o kit médico aqui, galera. Samu, Samu. Pegar o kit médico aqui. Aí, pegar o kit médico. O que aconteceu aqui, Samu? Ele tava caído aí no céu. Calma aí, calma aí. Que a roda... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Rapaziada, sem chegar muito perto aí, senão ele vai... Dá espaço pra ele respirar, entendeu? Dá espaço pra ele respirar, entendeu? Dá espaço pra ele respirar. Tá travando a rua aqui. Tô travando a rua aqui. Dá espaço pra ele respirar, tá travando o Samu. Cuidado aí. Tá travando o Samu. Como que faz a porta de trás? Ah, fechei. Mano, não vejo a hora. Eu vou ligar pro parente dele, Samu. Vou ligar. Bora, vamos levar o cidadão aí pro hospital, rapaziada. Mas que foi acidente de moto ali. Nem falando ele tá. Tá um pouco inconsciente. Mas vamos tá levando o mesmo aí pro hospital pra ser curado lá. Aí, tamo chegando aqui no hospital. Aí, pronto. Já foi pro hospital já. Acidente de moto aí. Mais um cidadão caído aqui, rapaziada. Na frente. Acho que deve ser acidente de novo, ó. É a sua moto mesmo? Aí, Samu. O que aconteceu aí, rapaziada? Calma aí, calma aí. Tá passando mal, Samu. Tá passando mal. Tá passando mal? Cheguei. Você comeu o quê? Me atropelaram, mano. Me atropelaram, saí de porra. Ô, seu Samu. Mentira, mentira, mano. Ninguém atropelou ele, não, mano. Calma aí. Ô, mecânico. Calma aí, que a sua perna tá... Sua perna tá bugada aqui, calma aí. Ele tá passando mal. Ele tá passando mal. É mentira. Ninguém atropelou ele, mano. Aí, mecânico. Ô, Samu, Samu, posso falar contigo? Calma aí, Estadão. Calma aí. Quando que você vai começar a fazer um trabalho de Deus aí na cidade? Dá espaço aí, dá espaço aí. Dá espaço aí. Espera aí, espera aí. O Samu vai fazer a reação burra a burra. Tô precisando de um trabalho de Deus aí, Samu. Tô precisando de um trabalho de Deus, mano. Pode ficar roubando minha mão, tá aí, pô. Aí, mais um aí, galera. Tô fazendo mais um por... Pro hospital aí. Bora. Porque o trabalho é intenso. Toda hora, tem alguém caindo. Abre as portas da ambulância aqui. Pronto. Já foi. E assim se vai a mais 3 mil reais. Samu ganha dinheiro, mano. Enquanto a gente deixou aquele lá, já tem outro já, mano. O Samu é intenso aqui, galera. Tá intenso agora. Não sei se você já tá gostando, já sabe, né? Deixa o like e se inscreve aí. É nóis. Bora, 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 bora. O que foi aí, Estadão? O que aconteceu aí, Estadão? Estadão, tem um comédia. Não, amor. Dá espaço aí, rapaziada. Dá espaço aí. Dá espaço aí. Dá espaço aí, por favor. E aí, Estadão, você tomou um tiro, você tem que tá indo pro hospital, hein? Você tomou um tiro na barriga aí, ó. Eles comédia lá, meu irmão, atirão. Agora eu tô cheio de tudo. Tu paga de doido. Tu paga de doido. Fica quieta aí. Aí, rapaziada. Mais um indivíduo aí. Aqui, ó. É assim que funciona. Todos pro hospital. Fala aí, Estadão. O teu voltão. Tá, amor. Opa. Ei, eu tô precisando de um remedinho. É porque... É pra ferida, sabe? É porque eu tinha ralado o joelho aqui. Você tem algum remedio aí, mano? Tenho, tenho. Você tá com furuco? Não, aí eu tenho... É uma coisa. É um ralado no meu joelho aqui, ó. Aí tá saindo aquele pus nojento, sabe? Aí tem que passar a mentholate, entendeu? Então, aí... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Tá aqui, ó. Aí tá doendo. Quando eu faço isso aqui, ó. Que me parece que dói. Ah, entendi. Aí tem que passar a mentholate. Então... Você tem algum remedio aí na ambulância? Não, não, não. Calma aí. Aí. E aí? Aí! É medio dói. Então, mas aí... Vai doer, mas vai curar, entendeu? É aquele ditado que há de cura. Aí, aí, meu parceiro. Agora só, ó. Tem que... Tem que evitar ficar andando de moto, entendeu? Você ficar andando de moto aí, ó. Pode encostar ali no... No escapamento, entendeu? É pegar bastante vento, né? Então, cuidado aí. Eu vou... Eu vou andar de carro. Vai lá, vai lá. E ficar caindo de moto é foda. Eu vou ficar andando até devagarinho pra... Pra não ficar doendo, entendeu? Eu vou ir ali em casa, então. Vou arrumar esse negócio. Valeu, meu. Pra trabalho aí. Falou. Bom dia.